Música Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal E hoje gurizada vamos estar iniciando uma nova série aqui no canal de dica de classe no Black Ops 2 gurizada E a primeira arma que eu vou dar dica pra vocês é uma assalte, a melhor assalte do jogo na minha humilde opinião AN94 gurizada Então vamos embora lá pra nossa dica de classe Lembrando galera que eu vou dar dica de classe baseada em TDM e Domination Que daí eu mudo alguma coisa, pelo menos do jeito que eu jogo Se eu jogo TDM eu jogo de um jeito e Domination de outro Então vamos embora aqui pra dica Vamos começar aqui botando série de vantagem 2 pra nós ficarmos com duas aqui E vamos embora Série de vantagem 1 Eu gosto de usar linha dura pra poder pegar os streaks mais facilmente Aqui na série de vantagem 2 Obstinação com certeza, isso aqui é um perk essencial pras suas classes O que que faz isso aqui? Se você não sabe, isso aqui quando você toma um tiro A sua mira sobe lá em cima e com isso aqui vai subir muito pouco Na verdade nem sobe quase com isso aqui E aqui na segunda galera, eu sugiro que você coloque o oportunista Porque as balas no B2 acabam muito rápido, então você vai precisar pegar munição do chão E com o oportunista você consegue fazer isso Aqui na vantagem 3 cara, eu gosto de usar o destreza que quando você corre Aí você consegue puxar a mira mais rápido depois de correr E agora vamos pros anexos Bom, eu gosto de usar 3 anexos, gurizada E quais são os 3? Sacada rápida que vai fazer sua mira sacar mais rápido Tu vai conseguir puxar a mira mais rápido Porta munição que eu gosto bastante de usar na N também Ela carrega rápido, mas eu gosto de usar porta munição Pra ter uma mobilidade maior Tipo, eu consigo ruxar mais e carregar mais rápido E assim consigo matar mais E aqui no terceiro Um anexo essencial para os assaltos O estoque O que que faz o estoque? O estoque ele te deixa com mais mobilidade Pra tu se movimentar para os lados Enquanto estiver mirando Beleza, gurizada? Então, essa é a dica de classe aqui da AN94 A única coisa que eu mudo quando eu tô jogando Quando eu tô jogando Domination É que eu tiro o 3 anexos aqui Eu uso apenas o porta munição e o estoque E gosto de jogar Domination com colete balístico Porque a galera usa bastante C4 TDM não tem muita necessidade de usar colete balístico Então, use na primeira forma lá Sem colete balístico que vai ficar bom Beleza, gurizada? Eu vou tentar trazer uma gameplay Hoje de tarde com essa arma aqui Então, espero que tenha ajudado vocês Se gostar, deixa o like Favorito para ajudar a ligação do vídeo do canal Me deixa um comentário A serão desse vídeo E da próxima arma que vocês querem Que eu traga aqui na dica de classe Beleza, gurizada? Lembrando aqui então, galera Que depois de você deixar o like Aparecem as formas de compartilhamento aí embaixo Compartilha no Facebook Vai ajudar demais Não custa nada Um segundo na sua vida E você vai perder compartilhando E vai ajudar muito o canal Beleza, gurizada? Então, vou me despedindo por aqui Valeu Falou E até o próximo vídeo Fui!